Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, o Maresi Júnior aqui do canal Classic Car Brasil para apresentar um vídeo para vocês. Hoje, venho apresentar para vocês um Ford Landau que está à venda em nossa loja aqui. Vou mostrar um pouco dos detalhes dele para vocês. É uma edição especial, é do 60º aniversário da Ford, uma edição comemorativa. E eu vou mostrar um pouco desse carro para vocês, mostrar os detalhes, um pouco da história dele e um pouco também falar um pouco sobre essa edição comemorativa. Então já deixa seu like aqui no vídeo, comenta o que você achou depois dizendo do nosso vídeo e principalmente se inscreva aqui no nosso canal para você acompanhar esse tipo de conteúdo aqui com a gente, ok? Então pessoal, Ford Landau 1979, edição comemorativa da Ford 60 anos. Hoje, vou mostrar esse carro que está aqui em nossa propriedade, na loja, na Classic Car Brasil. Vamos mostrar um pouco desse carro e falar um pouco desse 60 anos Ford que vocês já ouviram muito falar. Pessoal, vou rodear o carro aqui para vocês darem uma olhada no carro aqui. Um carro bem original, um carro bem bonito, nessa configuração linda que é a edição comemorativa da Ford do 60º aniversário. Vamos falar um pouco sobre o modelo. O que é essa edição comemorativa, pessoal? Essa edição comemorativa é essa cor, só isso. Essa cor é uma plaquetinha que tem lá no porta-luva, escrito edição especial, 60 anos, 60º aniversário da Ford, Brasil, etc. Então, ele era idêntico a um outro Landau que estaria sendo vendido no mesmo ano. Porém, a única exclusiva diferença seria a cor, pessoal. E ele vinha nessa cor que é o bordô escala metálico. Alguns falam de outro jeito, eu falo assim, com esse tom metálico aqui, né? Nesse tom de vinho, tá? Vou mostrar de outro ângulo aqui que vai dar para ver. Aqui deu para ver, né? Eu acho particularmente uma cor muito bonita, tá? E muitas pessoas não gostaram quando saiu essa cor, essa edição comemorativa, pessoal. Inclusive, vários carros deste foram pintados de preto ou cinza executivo, que eram as cores preferidas. Dizem as lendas que esse carro saíram apenas 300 unidades. Alguns falam até que saíram mais, outros falam que saíram menos. Eu acredito que saíram uns 300 ou mais mesmo, porque a Ford não ia fazer só 300 unidades. Agora, rodando, eu sei que existem poucas. O Walter, que faz o Cadastro Nacional do Galaxy, pode confirmar isso para a gente. Existem poucas unidades rodando no Brasil. Então, a história dos 60 anos Ford era essa. Era apenas um Landau com uma cor diferente e uma plaquetinha no porta-luvas, que eu já vou mostrar para vocês aqui na sequência do vídeo. Esse carro, em específico, ele era de uma pessoa de São Paulo, ligado à família Matarazzo, um senhor chamado Edgar, que comprou esse carro e comprou também um outro desse mesmo modelo e deu para a esposa. E um colecionador de Santos comprou esse carro dele com 60 mil quilômetros. Hoje, ele tem 73 mil quilômetros originais. Esse carro foram feitos há poucos retoques nele externamente. O restante desse carro é original e muito boa qualidade. Pessoal, vinil original ainda, tá? Para-choque, tudo, os cromos originais, friso. A maioria das coisas não foram tiradas do lugar ainda. Calota, em estado praticamente impecável, né? Para quem conhece aí, friso de para-lama, impecável. O carro muito, muito alinhado, muito bonito mesmo. Vou aproveitar que eu estou aqui, mostrar o interior e mostrar a plaquetinha, que é o cereja do bolo. Vou começar por ela aqui, tá? Aqui, pessoal. Painel, né? Do passageiro aqui, de frente do passageiro. Tampa do porta-luvas. E... Essa plaqueta com essa descrição. Edição especial, 60º aniversário da Ford do Brasil S.A. Era isso a diferença de um Landau 60 anos para outro Landau comum, tá? Esse, em específico, com uma qualidade muito boa. Está sem a linguetinha aqui, mas não está sem. Está ali, pessoal. Ela está meio travandinha, funciona. Aí, pessoal, o rádio. O rádio funciona. Quilometragem de 73 mil quilômetros. Relógio de hora funcionando. Ele tem esse console aqui embaixo, que o antigo dono agora, o Fábio, que comprou, do primeiro dono Edgar. Ele fez esse console aqui para tocar um som, para não mexer no painel original do carro. E aqui vocês veem a qualidade da tapeçaria do carro. O carro está um pouco com umas coisinhas de chinil, que ele tinha... Ele tinha... Ele... Capa no banco, né? De chinil. Aí, a qualidade do carro. Da tapeçaria, né? Vou abrir do outro lado lá para vocês darem uma olhada também. Fechamento de porta perfeito. Frente linda, extremamente alinhada. Cor maravilhosa. Eu gosto muito dessa cor. Muita gente não gosta, mas eu gosto demais. Vou mostrar aqui para vocês esse lado da tapeçaria. Tá, ó. Pessoal, ele tem plástico ainda debaixo do banco. Plástico debaixo da soleira. Um carro bem bacana. Ó, tampão original. Os tapetes originais de Landau. Né? Ó, pessoal. Plaquetinha de identificação da Elivel. Selinho aqui ainda de fábrica. Deixa eu abrir o capô aqui. Para mostrar para vocês a frente do carro, né? Automático. 302 a gasolina. Ar gelando. Ar gelando. Ó. Tem um timbre de amparo de São Paulo, né? Tudo no seu devido lugar. Com suas características originais ainda, né? Como vocês podem notar, tem até as orelhas de elefante ainda, pessoal. Tá? Vou fechar o capô aqui. E vou mostrar o porta-malas para vocês. Vamos ao porta-malas. Só dar uma olhadinha rápida aqui, né? Aí, pessoal, ó. Original. 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 Step. O macaco está ali em cima, ali que eu estava olhando aqui. A chave de roda original. Aí, ó. O soalho original. Com sua forração toda original por dentro. Um carro bem inteiro, pessoal. Então, é isso, pessoal. Ó. O carro... Agora o sol pegou um pouco nele aqui, ó. Dá para filmar a cor como é bonita, pessoal. Olha que coisa mais linda. Então, é isso, pessoal. Um carro à venda aqui na Classic Car Brasil. Para quem tiver interesse, entra no site www.classiccarbr.com.br. Tem várias fotos disponíveis lá no site. Para quem tiver interesse, o preço. E mais detalhes, pode ligar para a gente. Chama no WhatsApp. A gente está à disposição para atender todos os clientes que tiveram interesse de comprar um carro nosso aqui. Beleza? Vou encerrar o vídeo. Agradeço vocês. Obrigado a todos pela audiência mais uma vez. Quem tiver interesse no Landau 60 anos que está à disposição aqui na nossa loja, entre em contato pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo. Ou entre no site e dá uma olhadinha no preço e dá uma olhadinha nas fotos que nós temos lá. Está aqui embaixo o site também. Obrigado pela audiência. Se inscreva no nosso canal. Comente o que você achou do carro. Deixe seu like. Ative o sininho para quando a gente soltar vídeo, você ser avisado no seu celular aí. Que a gente soltou um vídeo e você vê minha latinha aqui, minha cara bonita, linda e feliz. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.